Alô amigos da Bash Swimming, Bash Cam, em nome da Hammerhead, Revista Swim Channel, falamos diretamente da piscina do Botafogo ao final da terceira edição do Raia Rápida, pela primeira vez o Brasil é campeão do Raia Rápida, fazendo o melhor tempo do mundo no 4x50 medley, uma vitória histórica. Estou aqui mais uma vez, Patrick Winkler, Daniel Takata, destacando como foi mais esse dia. Começa com você, Patrick, como foi esse sensacional início já na prova de costas que o Brasil chegou até a final. Olha, a expectativa era do Guido disputar a medalha, mas o Gui Hasenberg da África do Sul, quando chegou do aeroporto, eu tive a oportunidade de tomar café da manhã com ele, ele foi bem claro, ele falou, vim para ganhar. Ele voltou de uma aposentadoria e não tem treinado muito, mas eu fiquei impressionado com a determinação do Gui Hasenberg, mereceu a vitória, nadou bem, não saiu bem, não saiu bem em nenhuma dos rounds. Atrasado sempre, né? Saiu atrasado, mas na parte do nado, o Gui Hasenberg mereceu ser o campeão do Raia Rápida nos 50 costas. Eu concordo com você que a prova foi ganha na parte nadada, mas sempre a gente fala dos blocos, só que eu acho que a estrela negativa dessa vez foram as placas de saída de costas. Nós tivemos dois nadadores que acabaram sendo eliminados diretamente por uma saída mal executada, por essa saída escapada, essa escorregada, você concorda? Concordo, foi o Daniel Anamati e o David Plummer. Nas duas primeiras baterias, né? David Plummer, um dos favoritos aqui. O Guido, ele estava com o melhor tempo de reação de todos. Não, e não só a reação, como a saída também, né? A saída também. E o Zandberg era a pior saída. O que me pareceu é o seguinte, o Zandberg tem 2,04 de altura, então ele nem estava correndo risco, ou seja, ele nem subia muito para sair, nem ele tentava sair muito rápido do bloco, mas ele acabou fazendo, realmente, como o Patrick acabou de dizer, ele ganhou a prova na parte nadada. É, o Zandberg, né? O Zandberg, o Guido me pareceu que bateu um pouco na raia também. Os dois ao final, os dois na final acabaram vindo para cima da raia, né? Podia ter sido um tempo um pouquinho melhor, mas o Zandberg mereceu essa vitória. É, no nada do peito, aí sim, é uma vitória que foi, para mim, de ponta a ponta administrada. Eu achei que o Felipe França tinha o controle da prova desde a primeira bateria, e não deu outra. Acabou fazendo o que? Foi o oitavo tempo do mundo, a melhor marca pessoal dele nessa temporada. Foi o que a gente esperava, né? Na verdade, pela, 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 ranqueando as forças que a gente fez ali no BS 500 da raia rápida, a gente já previa que o australiano fosse sair primeiro, o Alexandrov depois, e a briga ia ficar entre o Cameron e o Felipe França. Eu só não esperava muito que o França chegasse tão na frente do Van der Berg, né? Eu, eu, eu achei que ia ser um pouco mais equilibrado, e o França venceu com, com autoridade com essa prova. O Felipe França era o favorito, mesmo que o campeão olímpico participaram, infelizmente, as malas do Cameron Van der Berg não chegaram. É verdade. Então, ele não competiu com a bermuda dele, nem com o óculos dele. É verdade. Ele não se importou muito, mas faz ligeira diferente, uma ligeira diferença. Um estresse pré-competição, né, Patrick? É, mas a vitória, o Felipe França era o favorito e confirmou o favoritismo. Eu tenho um detalhe com relação ao Cameron, que acho que, nas três baterias, ele nadou na mesma marca, e o Felipe França, não, ele administrou. Aliás, na segunda bateria, na hora que eram três nadadores, tem um determinado da prova que ele troca tanto o ritmo, que chegou a assustar. O treinador dele, que foi o Sérgio Oanhamar, que estava do meu lado, chegou até a ficar com medo, porque a troca de ritmo dele foi tão grande, que a gente achou até que ele poderia ficar de fora. Mas ele estava controlando e não deu outra. E, olha, e realmente, a diferença do França foi determinante, não só na prova de dual, mas no revezamento, depois a gente fala disso. Agora, a gente vai falar de Boboleta? Vamos falar do Boboleta, Adriano? Vamos falar do Boboleta. Boboleta. Então, tem um convidado especial. Quem ganhou o Boboleta? Quem ganhou o Boboleta? Boboleta é esse cara aqui. Ó, quem ganhou o Boboleta é o primeiro e único bicampeão da história das provas individuais do Raia Rápida, Nicola Santos. Aliás, terceiro tempo do mundo na temporada, 22,97. Aliás, ele gosta do Raia Rápida, porque no ano passado, ele também tinha feito uma marca, acho que foi 22,8 no ano passado. 23,22. 23,22. Esse ano, 22,9. Você gosta desse modelo ou não? Olha, eu gosto bastante. Acho que a parte principal dessa competição é realmente administrar as etapas do primeiro round para o segundo round, que é muito rápido, não dá tempo de soltar. E chegar inteiro para a prova final. Eu fui, eu dei uma olhada no pessoal da África do Sul, o pessoal da Austrália e sabia realmente que o adversário principal seria o americano. Olha, eu... Quando o Raia Rápida foi criado, antes de 2012, eu conversava com os bastidores, o evento tem a cara de quem? Já comentei isso na Best Cam. O evento, ele tem a cara do Nicola Santos, o formato. Você sai de uma prova, vai para outra, só 50 metros. Raia Rápida, quem é o mais rápido, melhor saída, mais veloz. Então, além de parabenizar o único bicampeão do Raia Rápida, eu acho que o evento Raia Rápida, ele tem a cara do Nicola Santos. E eu acho que também tem que se falar alguma coisa, não só do Nicola na performance individual, mas também no comando dele na equipe. Ele como capitão da equipe foi muito bom, a tua experiência é muito determinante, a tua participação e o exemplo que você dá para o grupo todo foi muito boa. E o que nós tivemos aqui foi a equipe mais focada e esse título deve ser grande parte a você, não só pela sua performance, nas provas individuais, mas no revezamento. E o Daniel Takata, que antes da gente começar o Best Cam, antes não, o melhor nadador do Raia Rápida foi o Nicola Santos. Foi o Nicola Santos, destaque individual, sim, para mim, sem a menor dúvida. Eu acho que foi muito bacana e eu queria agradecer o evento, o Patrick e o Pedro Monteiro também, foi um evento muito bacana. Eu acho que a organização, o apoio que teve para os atletas, para os estrangeiros, para a gente também foi essencial, está de parabéns, parabéns. Valeu, obrigado. Bom, aí vamos falar de Kral agora, né? O Kral, ficaram os dois esperados, eu acho que não houve surpresa nenhuma para nós vermos aqueles dois esperados na final, que foi o Anthony Irving e o Roland Schumann, né? Mas uma prova bem disputada, aliás, decidida em alguns detalhes. O que você achou, Patrick? Antes de mais nada, eu sempre fico impressionado com o reflexo do Roland Schumann. Eu acho que é mais do que o reflexo, a saída toda por completo, né? Mas a reação do bloco, há 10 anos, ele é sempre um dos mais rápidos do mundo. Mesmo do lado do Anthony Irving, o reflexo de reação do bloco é muito rápido. Mas o Anthony Irving... Antes de nós gravarmos aqui, eu e você estávamos tirando foto com o Anthony Irving. E eu até falei com ele, pô, Adé, tua saída foi ruim. Aí ele disse assim, pra nós, pra nós. Ele falou, não, não, a minha saída é sempre ruim, que eu tenho uma das piores do mundo e o Schumann tem uma das melhores do mundo. Ou seja, a diferença é muito grande. É, mas a parte nadada do Irving é uma das melhores do mundo. Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida, é. Então ali... Compensou. Compensou, é. É sempre assim, na verdade, né? Campeonatos mundiais, a gente vê ele saindo atrás e pegando o final. Na própria Olimpíada, aquela saída do Olimpíada foi patética e ele conseguiu entrar na prova, no final da prova, né? Foi, foi, foi. Sempre assim, sempre assim. Na verdade, o que ficou discrepante foi que ele nadou do lado do Schumann, né? Talvez a melhor saída do mundo, das melhores. E a vitória foi incontestável. Incontestável, incontestável. Se você fosse falar do Kral, a gente tem que destacar talvez também, o Daniel falava que talvez ele acreditasse que o Matheus poderia chegar à final. E o Matheus chegou na segunda fase, né? Na segunda fase, é. E o Matheus na primeira fase, ele até nadou melhor do que na segunda. Tem um detalhe em relação à prova do Matheus que deu pra ver logo na saída e principalmente no início do Nato Submerso, que o Matheus já estava fora da prova. Você viu isso? É, eu vi. Ele ficou um pouquinho pra trás, é. E quando você disse que você acreditava que o Matheus pudesse chegar à final, quem é que seria que o Matheus deveria ter ganho? Porque você falou isso pra nós antes. Seria, seria do Roland Schumann. Do Roland Schumann. Ou seja, talvez aquela parte nadada do Matheus fosse capaz de superar. Exatamente, exatamente. O que nós vimos acabou sendo a briga dos homens contra um menino, né? Porque existe uma diferença muito grande, aí são quase 20 anos de diferença, são 15 anos ou mais de natação de diferença, uma força física, experiência, habilidade. Quer dizer, é algo a ser trabalhado, mas a prova, se é dito que foi no fundamento que foi a diferença. Você concorda? Eu concordo, é que é um menino, mas é um menino de palavra. Dois dias antes do evento, ele fez uma promessa pro pessoal da Best Camp, pro pessoal de casa. Ele na entrevista coletiva, né? Na entrevista coletiva, que no 4x50 a medre, se ele caísse na frente, ninguém buscava ele. Não, não, a resposta foi exatamente essa. A pergunta era, você vai receber na frente, costas, peito, borboleta, três caras que são medalhistas em campeonatos mundiais. Você vai receber na frente. Como é que você sente essa responsabilidade? E ele disse, se eu receber na frente, o Brasil vai ser campeão. Vamos reprisar? Quem que tá ali? Chega aqui, Matheus. Você falou com consciência ou você quis agradar ali na entrevista coletiva? Não, eu falei com consciência e com muita determinação. Acho que quando eu fui nadar ali, eu fui pra trás do bloco, eu pensei se o França, se o Nicolas entregasse na frente, ninguém ia passar, não ia ter como passar. Ser campeão em casa ia ser uma coisa assim que nunca aconteceu no Brasil, né? Acho que eu fui com muita determinação, assim, particularmente. Agora, tem um detalhe nessa prova, é de que você nadou pra 22,00, né? O Estados Unidos caiu oito décimos na sua frente. Quando você pula na água, o que que vem na tua cabeça? Essa é minha? Ah, quando eu pulei na água, eu comecei a dar 100%, eu vi o Irving chegando um pouco, eu falei, ah, ele não vai passar aqui, não. Então, acho que eu fui até o final, não entreguei, não amarelei, dei uma forçada pra bater na frente dele, não deixar o cara passar, que ele vinha rápido ali atrás. Mas eu caí com bastante confiança também e confiança na equipe também, acho que todo mundo nadou 100% bem, cara. Eu acho que até o final de prova do Matheus, que chegou ali na metade, a gente falou, nossa, o Irving tá vindo um animal, né? Mas o final de prova do Matheus foi muito bom, me segurou muito bem ali. Eu vou dizer assim, se a na hora eu fiquei tão nervoso que eu já não olhei mais. Olha, eu quero falar, eu como produtor do evento, eu tento ser imparcial, eu tento ser bastante imparcial quem vence com quem perde. Mas nessa prova do 4x50 medalha de hoje, foi uma coisa tão emocionante, tão à flor da pele, que quando o Brasil ganhou, eu vi que eu tava comemorando ali pro lado, o Pedro Monteiro tava comemorando mais que eu, e de repente já voltou tudo ao normal. Mas realmente foi emocionante o 4x50 medalha. Foi, foi, foi. E olha, Matheus, pela sua idade, pela sua capacidade de ter vindo aqui competir de igual pra igual, você já é campeão olímpico da juventude, você já é recordista mundial júnior, e agora você tem um revezamento que é o melhor da história, o 4x50 medalha, não é recorde mundial, mas é o melhor tempo do mundo de todos os tempos. Ou seja, parabéns, estamos confiantes aí, acho que o Brasil ganha um novo ídolo, e foi muito legal ter tido você aqui, você fechou muito bem o revezamento, cumpriu a promessa, é um garanto de palavra. Valeu? Obrigado, coach, obrigado aí, Daniel, obrigado, Patrick, pela oportunidade. Tô muito feliz de ter participado do evento, e a gente ter conseguido esse melhor tempo do mundo aí, da história, foi uma coisa incrível. Sensacional. O Raia Rápida volta no ano que vem, Patrick? Volta no ano que vem, as equipes ainda não definidas, mas uma coisa eu já posso garantir, a África do Sul fez um show à parte no evento, a África do Sul é a novata do Raia Rápida 2014, e a África do Sul estará presente em 2015, agradou a todos, agradou os adversários, competiram de gol para o gol o tempo todo, a gente gostou da inovação da África do Sul, e está presente no ano que vem. Valeu, moçada, esse foi o BHQ, em nome da Hammerhead, a gente volta na próxima semana. Muito obrigado, até lá. Valeu, valeu. Parabéns, o Jovem Chico.